A América do Sul como espaço de integração é algo que surge com mais ênfase a partir dos anos 90. Até então se falava mais ou em América Latina, e a América Latina vai buscar raízes lá no bolivarianismo, no sonho de uma integração, de uma pátria grande, isso mais simbólico, ou em Iberoamérica ou Panamérica, para ser mais... Iberoamérica já pegaria os europeus, é outra coisa. Mas em Panamérica, ou seja, uma organização de integração que envolva todas as Américas, que tinha a organização panamericana, que tem a organização panamericana, sob a liderança dos Estados Unidos como foco principal. Então era mais ou menos essa disputa geopolítica entre uma América anglo-saxã liderando as Américas ou uma América Latina resistindo ao imperialismo anglo-saxônico. De certa maneira, uma importação da geopolítica da Europa e uma reprodução nas Américas a partir do padrão de colonização. Uma velha disputa entre a Europa Latina e a Europa anglo-saxônica, América Latina e América anglo-saxônica. Isso simplificando um pouco. Por que vai surgir uma América do Sul nos anos 90? Porque, digamos assim, a fundação latino-americana do canal do Panamá para cima é o México. O México é o segundo maior país, segundo maior PIB, segunda maior população da América Latina depois do Brasil. E em meados dos anos 90 o México vai entrar no NAFTA, o North American Free Trade Area. E, de certa maneira, ao entrar no NAFTA, em 1995, o México terceiriza a sua política comercial. As ligações comerciais e produtivas do México e os Estados Unidos já eram grandes e se intensificam mais ainda. Para vocês terem uma ideia, hoje depende, mas entre 70% e 80% das exportações mexicanas têm como destino os Estados Unidos. Ou pelo menos das trocas comerciais, porque as exportações até saem para outros lugares. Mas é muito constante, é muito dependente o México dessa interligação com os Estados Unidos. Então, a América do Sul, o Brasil, o Argentina, os países maiores, entenderam assim, perdemos o irmão. O irmão foi morar mais perto, lá do vizinho do norte, não vai mais nos visitar tanto. Então, nós precisamos desenvolver algo próprio. E aí Obrigado.